Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou contar uma história, tá? O jovem estudante de medicina saiu para catar e comer cogumelos mágicos com os amigos. Durante a viagem lisérgica que se seguiu, uma voz ficou-lhe sussurrando uma palavra desconhecida que ele nunca tinha ouvido, nem existia nos dicionários. Voltando da experiência psicodélica, ele enfim decifrou o sentido daquele vocábulo. Aos três anos de idade, tinha perdido o pai, celesteiro, afogado num açude. A voz do além nomeava o homem que cuidou de sua orfandade, seu avô José, que se desdobrara e mais que vô, mais que pai. O nome oculto revelado naquela viagem de Cogu virou música, que virou hino, que virou saudação. A palavra que cuida e ampara, a palavra que consola e fortalece, a senha do encontro e mistura de avô e pai. Avô Rai Zé Ramalho! Avô Rai Zé Ramalho! O meu velho indivisível, 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 Avô Rai Zé Ramalho! 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 Zé Ramalho! O cara chega e já se estabelece, né? Chega e ocupa todos os espaços. Zé, uma honra ter você aqui. Obrigado, querido. Amém. Zé Ramalho completou 70 anos ontem, dia 3 de outubro, em meio à turnê que ele veio fazendo para celebrar 40 anos de carreira. Zé nasceu na Caatinga Paraibana, no município de Brejo do Cruz, um lugarzinho que hoje tem a população de 13 mil pessoas. Na época devia ser menor, 49 tinha quanto de gente? Olha, não tinha nem 5 mil. Não tinha nem 5 mil. Nem luz elétrica tinha também, né? Vem cá, contei direito à origem do Avó Raí, foi isso mesmo? É isso aí, é isso aí. Você era estudante e foi... Na verdade, eu larguei medicina no segundo ano, estava na Universidade João Pessoa, e me sentindo já agoniado nas salas de aula. Eu não ia ser um bom médico, eu não queria fazer aquilo. Estava com essas buscas já prontas, Avó Raí, Chão de Giz, Vila do Sossego, estavam todas assim, já prontas. E eu tive que tomar uma decisão de chegar em casa e contar para a família, olha, não vou mais estudar, não vou mais para a faculdade, eu quero ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo, tentar a carreira de compositor, de cantor. Foi um choque social muito grande, familiar. Reagiram? Eles ficaram muito tristes. Era natural isso, era uma esperança muito grande que eles tinham, mas... De ter filho doutor, né? É. É o que todo mundo quer, tem um médico na família, é uma garantia, né? Enfim, me deram a passagem para eu vir de avião para o Rio de Janeiro. Ah, então reagiram mal, mas te deram esse incentivo. Eles sentiram que tinham essa possibilidade. Mas essa viagem foi aqui no sul ou foi lá no... Foi lá. Foi lá. Essa viagem foi lá. E a manita matutina, o que é a manita matutina? A manita é uma das espécies de cogumelos que dizem alucinógenos, né? Como eu estava cursando medicina, estávamos realizando um trabalho para a universidade sobre esses fungos. Era tudo com objetivos científicos, naturalmente, né? Objetivo científico que tinha esse efeito colateral. Recreativo. Produziu tudo essa... Na verdade, eu segui. Mais que recreativo, né? Muito mais mesmo. Muito mais, né? O certo é que se não houvesse essa experiência que eu fiz... Eu tinha 21 anos. Ainda estava, como dizia, alcejo, inocente, pura e besta. Então, se não houvesse essa experiência, não haveria a música avogar. Isso é certo. Na música, tem um trecho que eu estou descrevendo o que eu estava vendo. Que transparente cortina ao meu redor. Era como se fosse a aurora boreal. Foi uma coisa muito forte para mim, sentir tudo isso. Ao voltar para casa, fiquei pensando durante dias nessas sensações. Começou a me chegar toda a letra de uma vez só. E peguei o violão e, assim, em casa, eu já sabia para onde ia a mão. Eu já sabia, foi chegando e eu escrevendo ali com pressa. O inconsciente já tinha feito a música toda, era só botar no papel. Já tinha feito a música, foi só o que é... Foi a única vez que isso aconteceu comigo. É quase uma coisa meio sobrenatural. Tinha também, senti a presença também de um disco voador enorme. Ah, é? No meio das nuvens, tem uma nave gigantesca reinando. Só você viu ou os amigos viram também? Eu tinha os amigos, cada um estava vendo o que eles queriam ver, não é? Você preferiu ver o disco voador, não é? Maravilhoso, foi a mais linda aquilo, não é? E foi essa possibilidade de acreditar nessa sensação, nessa verdadeira experiência que eu fiz, que essa frase, eu tenho a palavra certa para a doutora não reclamar, foi o que me segurou quando eu vim para Rio de Janeiro e São Paulo. Dois anos muito difíceis, foi o ano de 76 e 77. Comeu aquele pão amassado lá pelo sem nome, não é? É, amassado e já azedo, já não... É, foi difícil, é muito difícil. Porque eu cito muitas pessoas, muitas frases de artistas, de escritores. Por exemplo, quando o Belchior dizia que nós éramos sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindos do interior, era a minha situação. Era isso mesmo. Eu não tinha ninguém, então vim para cá achando que o que eu conhecia da vida daria para sobreviver. Então foi um teste muito de sobrevivência diário lá no Rio. É dessa época a música Garoto de Aluguel? Garoto de Aluguel. Garoto de Aluguel. Você pode mostrar um trechinho para a gente? Garoto de Aluguel é uma música muito querida até hoje. Garoto de Aluguel é Michê mesmo, Michê? Seria isso. Seria Michê. Eram, assim, algumas amigas, algumas pessoas que eu conhecia em portas de teatro, lá no Rio de Janeiro. Que viam minha situação, viam as minhas situações de mais alguns colegas que a gente estava ali. E passavam-nos à noite juntos e deixavam um valor no dia seguinte para você... Café da manhã, almoço, jantar... Café da manhã, um PF, essas coisas todas que a gente passou, né? Inspirou essa canção, que ela é muito gravada, né? Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale o homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Baby Nossa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha tem uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Ontem para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Foi isso É triste a música, hein? É triste a música É puxado o negócio Uma solidão, né? Uma solidão danada É, pura verdade De que idade você tinha? Vinte e poucos anos Eu tinha vinte e um anos Vinte e um anos Com essa Enquanto teimava e as gravadoras ouviam esse tipo de música A reação era As gravadoras sempre foram assim Tiranas, né? Eram muito poderosas na época Você imagina uma cena, meu exemplo Na gravadora A R.C. Avito na época Quando eu consegui que me dessem uma audiência Eu fui mostrar meu trabalho Eu cantei Avohai Para um cara que estava assim Sentado numa mesa Era o diretor artístico da gravadora A letra batida da máquina Da telografia ele lendo E eu cantando com o violão aqui do outro lado pra ele Quando acabou a música Ele olhou pra letra Jogou a folha no chão Aí fez assim com a boca Isso aí não Não vai vender nada E eu recolhi minha letra E fui em busca da segunda gravadora Da terceira, da quarta, da quinta Foram todas que eu passei E a canção era simplesmente Avohai Era Avohai E a caminhada foi longa E até que eu cheguei na CBS Que era a gravadora do Roberto Carlos Ainda é até hoje Diretor da gravadora Jairo Pires Quando escutou a música Foi uma reação completamente diferente Ele abriu os braços e olhou pra cima Porque era uma pessoa muito espirituosa Aí olhou assim pra ele e fez Vamos gravar Então saiu um peso muito grande diante de mim De cima de mim Antes das gravadoras teve um jornalista Um brilhante jornalista que sacou que tinha uma novidade ali 1975 Nelson Mota entrevista a Zé Ramalho É esse aí Esse era campeão Qual a tua formação musical Assim Há cinco anos eu passei tocando pelo norte em grupos musicais Em balinhos Música propriamente eu comecei a fazer de uns quatro anos pra cá E a tua música mistura Muito o som dos cantadores de feira Com a música internacional de maneira geral Exatamente Porque a transação dos cantadores de feira É uma coisa que A gente cresceu ouvindo aquilo tudo Gosto de muito de cantar aquilo E mescou com a formação de música pop Rock No caso que eu passei esse tempo todo tocando Gosto muito de escutar Então fica uma espécie de mistura Nisso E sai assim uma soma E sai uma soma fantástica Vocês vão ver Que ele consegue produzir uma música Que tem ao mesmo tempo O som primitivo e violento Dos cantadores de feira E de Bob Dylan por exemplo Que são coisas aparentemente Tão diferentes Mas vocês vão ver que na música dele Tá provado Que é muito próximo Ouçam Eu desço dessa sangue Não espalho coisas Sobre o chão de giz A meros Devaneios Tôs A intorturar Fotografias Recordadas No jornal de folhas A miúdi Que beleza Sensacional Menino talentoso Zé, quando você gravou um disco inteiro Só de Bob Dylan Como foi a negociação com ele, hein? Com o Bardo lá Olha, foi bem... Foi uma precaução muito grande Nós mandamos Um presidente de editor Aloysio Reis Até a editora de Bob Dylan Em Nova York E os caras Pegaram o material Levaram para ele Ouvir Ele Autorizou tudo Apenas com um detalhe 100% de grana Para ele, né? Você levou o que nessa? Nada Nada? Nada Só o prazer A honra de gravar A honra de cantar E a autorização dele Muita gente critica Criticou As versões Que eu fiz Na época Colocando uma realidade brasileira Em algumas das versões Por exemplo Mr. Tamborin Man Virou Jackson do pandeiro Toque mais pra mim Mas tem tudo a ver Tem tudo a ver Tem tudo a ver E ficaram meio indignados Com essa Com essa Ousadia De você Distorcer um pouco Mas essa é uma atitude Parecida com A postura do Raul Seixas Diante do que vinha de fora Vamos aliás rever O seu encontro 1984 Zé Ramalho Raul Seixas Passam três dias Quase sem dormir No apartamento do Leblon Tem registro? É essa aí Olha lá Coisa linda Coisa linda Ele apareceu na sua casa assim? Não Eu consegui encontrá-lo Ele estava no Rio de Janeiro Gravando o disco Metrô Linha 743 Consegui achar Raul Era uma sexta-feira Ele quando me falou no telefone Disse que tinha brigado com a mulher A mulher tinha quebrado o violão dele E tinha posto ele pra fora Lá do quarto de hotel E ele estava sem Sem ter onde dormir Diz Cara, vem aqui Pra casa Vem aqui pro meu apartamento A gente hospeda você Vai ser ótimo Eu sei que lá vem ele Chegou umas Era umas onze e meia Mais ou menos Meia noite Acompanhado de duas Três amigas Um balde com gelo E uma garrafa de champanhe dentro Ele já Veio com Todo o kit Completo Né E A farra foi até quando? A farra foi até o domingo Foi até o domingo Movido a que tipo de combustível? Nessa época Era o tempo branco? Era o tempo branco Vendo as cegas que choram sozinhas No mesmo lugar Sensacional Que joia, hein? Que pedaço da história da música brasileira É isso aí Mas olha, essa década de 80 foi uma década de epidemia de cocaína Raul usava, você confessa que quase acabou com a sua vida Agora, é engraçado porque você no início, pra fazer avorrar e pra abrir as portas da percepção Os alucinógenos, os psicodélicos são assim, eles ultrapassam o ego Com certeza A cocaína é a mais egóica das drogas Como é que E nesse tempo diziam que Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para morar O cartel de Cali Ali, o economista estava investindo Essa substância no Rio de Janeiro Botando da melhor qualidade Para viciar a moçada Eu onde ia, Bial Festas, em Olha, pessoas de gravadoras Gerentes, presidentes Políticos Todo mundo usava essa coisa nesse tempo Como é que você se livrou do vício? Eu apenas parei Nunca fiz tratamento Nunca fiz nada de psicanálise nenhuma Simplesmente, eu disse Hoje é a última vez E nunca mais retornei Eu já estava Força de vontade, hein? É Sofreu, né? Sofreu bastante Agora, o mais importante era recuperar A carreira A carreira Porque a carreira sofreu, né? A carreira sofreu muito Porque eu fiquei sem gravar As gravadoras não se animaram mais a trabalhar comigo Eu tinha que ir até Como diz uma canção Você vai até onde dá para ir Nesse limite Eu parei aquilo Foi uma decisão importantíssima para mim Porque eu já tinha Porque eu já tinha sentido tudo que eu queria sentir Com essas experiências Hoje você usa alguma coisa? Álcool? Eu só tomo vinho hoje em dia Vinho? Eu tomo diariamente Eu tomo diariamente a tal caneca de vinho Que você tem direito Sim Meu cardiologista Aprova plenamente isso Você está com quantas safenas? Eu estou com três Eu tenho cinco safenas Então você está ganhando Cinco a três Foi uma experiência também Muito traumática para mim Porque Faz quantos anos? Seis anos? Seis anos Eu estava voltando De uma das minhas caminhadas de Leblon Com minha mulher Roberta Zé caminha religiosamente Todo dia No calçadão É Diz que o pessoal marca Ajusta o relógio Ajusta o relógio Com a maior hora que ele passa Aí você estava voltando De uma caminhada dessa? Voltando de uma caminhada Quando eu vou atravessar a rua Bateu Coisa que eu nunca tinha sentido Na vida Tudo escureceu Eu não via nada E disse para minha mulher Roberta Me segure que eu vou cair Ela me amparou E eu Me apoiei no chão Procurando onde é que estava o chão Tudo muito escuro Uma tontura Que eu nunca tinha sentido na vida E passei a vomitar muito Se eu não morri aí Era a hora de eu morrer Era essa aí Agora vai ter que esperar Vai ter que esperar Ah, vai ter que esperar Porque eu consegui me recuperar Roberta me levou para casa E deu tempo De a gente Achar um cardiologista Em tempo Para fazer todo O procedimento Que foi uma junta médica Médicos maravilhosos Que me trouxeram De um De um Um limite muito próximo da morte Mas a gente pensa a vida toda Eu pensei Com certeza A gente pensa tudo A tristeza que dá Na hora dessa Que eu senti Eu chorava muito Porque Pensava nos meus seis filhos E Como seria triste Não ter Não ter mais como vê-los Como ter a companhia deles Isso é que me dá uma vontade De chorar De as coisas boas A vida Como é boa a vida Como é É uma experiência Que o ser humano Precisa Melhorar Tudo que existe no mundo Para você Sentir Como é importante Estar vivo Eu acho assim Que Gostaria de Quando perguntaram A Bob Dylan Quando ele fez 70 anos Ele disse Eu estou me sentindo Ainda na metade Do caminho Você assina embaixo É Assinar embaixo Como é bom viver Como é bom estar Com tanta Seis filhos Seis netos Sim Oh delícia Ainda Esses seis netos É porque só metade Dos filhos produziu Ainda tem a outra metade Ainda Que vai fazer Vamos lembrar Um momento lindo Da trajetória Do Zé Que foi quando Ele se encontrou Com outros Três grandes Artistas nordestinos O Grande Encontro O que você Ainda tem a outra metade Ainda tem a outra metade E na beira, mas o braço da tração. Eita! Que beleza. Elba Alceu Geraldinho continuou com o chão. Você resolveu não continuar. Por quê? Isso é uma pergunta que eu tive e respondei muito. Quando eles retomaram essa... O projeto, é. Eu tinha feito já... Nós fizemos três discos. Além desse primeiro aí, com o Alceu. Teve mais dois discos que nós fizemos. Foram tempos maravilhosos com esses amigos tão queridos. Mas não gosto de pertencer a grupos, nem ser associado a épocas. E você tem uma obrigação de cada vez que... Nós estamos com saudade do grande encontro. Então, lá, vamos chamar a Zé para ver se... Eu estava com esse projeto dos 40 anos já costurando. E quis me dedicar muito a isso. E entenderam. Os três foram os mais compreensivos. Foram eles três. Acho que todo o tempo que eu fiz com eles foi uma coisa assim que eu jamais vou esquecer. Como é bom estar na companhia deles. Sinto saudade deles, às vezes. Encontro eles, vez em quando, enquanto Elba em aeroporto. Ao seu Valença, a gente se encontra frequentemente. Ele, vez em quando, caminha lá no calçadão do Leblon. Na verdade, meu companheiro mais assim, eu tenho sido Fagner. Fagner é seu vizinho, né? É meu vizinho, cara. A gente... Ele acompanha você, o seu passo ali? Agora, todo dia. Não no meu passo, porque ele é mais lento. O paraibano deixa o cearense na poeira. Muito agradável estar a companhia desses amigos. Agora, é aquela coisa. Quando as pessoas perguntam... Porra, você está celebrando 40 anos de carreira e não quis celebrar 20 anos do Grande Encontro? Eu digo, você bote o DVD que tem do Grande Encontro e fique lá me vendo que você vai matar a saudade. Falar em DVD, tem o DVD dos 40 anos. Há quanto tempo você está na estrada? Um ano já tem? Esse aí tem dois anos já. Dois anos na estrada? Esses 40 anos vão render mais 40. Amém. O que tem em comum entre você, Alceu, Fagner, Elba, Geraldinho, é o Nordeste. De que você se orgulha mais das suas origens nordestinas? Olha, principalmente o sentido de você lutar pelo que você acredita. A coisa que você acredita, a sua vida e o que você significa para a sua família. Porque família, para mim, é a instituição mais poderosa que existe. Eu sou louco por minha família. Eu sou louco por minha mulher. Sou louco por meus filhos. Por meu neto. Adoro estar com ele. Me sinto protegido quando estou com meus filhos ao meu redor. E a família é um valor central da cultura nordestina. Eu acho isso. Ariano Soassuna, seu conterrâneo, dizia que os cordéis no Nordeste, Romeu e Julieta, eram vilões. Porque eles traíram as famílias. É uma graça isso. É um grande pensador esse cara. Você ainda escreve alguma coisa, Zé, de vez em quando? Escreve uns versos? Eu escrevo, sim. É uma coisa que eu faço solitariamente em casa. Então eu tenho... Eu ainda preciso ainda fazer mais uns discos. Ainda não parei minha produção, não. Que beleza. Então aproveita e canta pra gente com essa voz de garoto. Obrigado. Chão de jeans? É agora. É nóis. Eu desço dessa solidão. Esmalho coisas sobre o chão de jeans. A menos defandeios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. Ah, miúde. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. E eu vou te jogar no pano de fumar encerramento. Esmalho balas de canhão. É inútil pois existe o grão-fizzi. Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de venos Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu patô Quanto ao plano dos cofetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Não mais estou indo embora 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 Eh, oh, 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 eh Oh, 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 oh Marley! Oh, 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 oh Eu vou rir Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sei que a ferro jeito de comer Eh, oh, 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 oh Vida de gato Povo marcado, eh Povo feliz Eh, oh, 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 oh Vida de gato Povo marcado, eh Povo feliz Paronel É com vocês Te garante All the cards Vida de gato Povo marcado Povo marcado Povos feliz 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh GPS Oh, 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 oh Hey, hey, yeah, boy Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado a todos Valeu Valeu Vem pra cá Estamos de volta com o Zé Ramalho Admirável, gado novo Impressionante a força de uma palavra Porque é uma música Forte, gado, povo marcado Mas quando você fala feliz Todo o peso da música vira uma Alivia, né? Impressionante A sua música talvez com a mensagem política mais clara, não é? É de 79 essa música É de 79 A visão que eu tive quando vim pra essas grandes urbes aqui do Brasil Rio de Janeiro, São Paulo Quando eu cheguei aqui, rapaz Vendo esses viadutos Essas pessoas passando pra lá e pra cá Nessa correria Trabalho Melhorar a vida de cada um Eu fiquei muito impressionado E ela tem a mistura de várias culturas do Nordeste também Os aboiadores Isso Né? Essa coisa A vida de gado faz parte de toda a boia do vaqueiro Quando ele tá tangendo o gado, né? Tratando o gado como se fossem pessoas conhecidas dele Tem nome Os bois tem nome Os bois tem nome E eles tratam isso com Um dos aboiadores Quem sabe que nada sabe É quem possui mais estudo Eu sou amigo de todos Iludo e me desiludo Pra não haver contratempo Vamos dar tempo ao tempo Que o tempo resolve tudo E vida de gado Ai, que lindo Eu vi os vaqueiros desses São coisas que fizeram parte da minha infância E que depois de que eu cresci Vieram à tona Foi o seu conservatório ali Você se formou Eu sou muito grato Isso é uma das coisas que eu tenho orgulho É da cultura do Nordeste também Essas coisas todas que só existem ali Não existem em outro lugar Você, no seu canal, tem uma música Que tem 180 milhões de visualizações É uma parceria com Chitãozinho e Chororó E chama-se Sinônimos E por que essa música? É meio sobrenatural Porque os autores dessa canção Tinham dado essa música para uma outra dupla E disseram Olha, essa música só vai dar certo Se for gravada com Zé Ramalho A dupla que recebeu a incumbência Não me fez o convite E a música, passaram assim um, dois anos ainda Foi quando um dos autores passou ela para Chitãozinho e Chororó E disseram Olha, a mesma coisa Tem que ser gravada com Zé Ramalho Senão não vai dar certo Lá vem eles, me convidaram Para fazer a gravação Eu fui, fizemos a gravação Que ficou maravilhosa O disco deles saiu Foi um sucesso imediato Depois de dois anos da gravação deles Eu fiz a minha gravação E essa música passou a fazer parte do meu repertório É a música com a qual eu encerro todos os meus shows Eu soube disso Que não tem jeito Você tem que encerrar todos os shows com ela É lindo, porque é uma mensagem de amor É uma mensagem romântica É um predestinado E já que encerra todos os shows com ela Vamos encerrar o nosso programa com sinônimos também Agora Cumprir a tradição Muitíssimo obrigado, Zé Eu até agradeço Fernando, tem alguém da minha altura aqui para abraçar Obrigado Obrigadíssimo, Zé Adem Volte sempre Sinônimos Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar 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 Sinônimo de amor é amar